A CIDADE NO BRASIL Olhe para onde atira isso! Munição aqui! Olhe para onde você está atirando, cara! Bomba tubo! Me lembro da época em que meu pai saía para caçar. A adrenalina da perseguição, o companheirismo... Você tem toda a razão. Bom, era como eu imaginava que seria. Ele sempre me deixava em casa. Pro Kutu! Ninguém botou o nome nisso. Tá vendo ali? O que temos aqui? Tem munição aqui. Tem munição aqui. Bora! Vou pegar! Poco amigo! Tá tentando te matar assim, hein? Eu tô bem, senhor. Acidentes acontecem. Acho que temos companhia. O que é aquilo? Vou ver o que tem por aqui. Pato! Nativos aqui! Vem carregando! Aquilo! Faltam dois casulos! Borda! Recarregando! Cuidado com a captora! Tá quase destruído! Aponta sua arma para os inimigos! Faz favor! Vomitador! Acho que eu perdi o apetite! Fica aí, cara! Me pegou! Me pegou! Ajuda-me aqui! Me carregando! Ah! Me ajuda quando puder! Não sou eu! Com certeza é você! Prontinho, Holly. Vou pegar isso. Vamos sondar esse lugar. Olha onde anda. Isso parece bem perigoso. Só mais um! Vou perder o apetite. Eu não sou não, meu Deus. Você tá com tudo, HL. Sobre! Recarregando! Gente, eles me cercaram aqui! Preciso recarregando! Preciso recarregando! Agora ali! Legal! Munição! Isso pode ser útil. Facão aqui! Cuidado com isso aí. Aquele aqui! Aham! Vou ficar longe disso aí. Munição aqui! Cuidado! Até que não tá tão feio. Ah! 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 Não, não! Ah! Ah! Recarregando! Tipo, eu fico lisonjeado, só que eu não tô querendo namorado. Bora, sumi daqui! Não corra, gente! Aí, merda! Irmão! Olha antes de atirar! O Evangelo caiu! Ah! A Rory caiu! Me ajuda! Socorro! Por mais que eu curta ficar deitada, uma ajudinha viria bem! Tem pouca bala! Bom, eu preciso de ajuda! Aqui! Bora lá! Machado aqui! Aí, galera! Meu olho tá fechando! Evangelo, aqui! Valeu, Roque! Tem munição aqui! Vai ser o dia do suor, Tanael! Recarregando! Passa aí, garoto! Atrás! Atrás! Me cobre! Recarregando! Tô na merda aqui! Valeu por notar, viu, galera! Bom plano esse de se perder da galera! Olha pra onde você atira! Olha pra onde você atira! Irmão! Luz acesa! Luz acesa! Acho que encontrei um jeito de passar! Sai! Tchau! Tchau!